O que é um pai na psicanálise? Essa é uma pergunta que, de alguma forma, marca uma certa leitura da interpretação e da clínica psicanalítica. O que é um pai, ao final de contas? Eu sou o Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Então, o que é um pai? Há diferentes formas de trabalhar a questão do pai em psicanálise. Poderíamos recortar todo o horizonte, todo o universo da literatura e da clínica psicanalítica entre alguns textos de Freud e de Lacan. Podemos pensar imediatamente no pai biológico. Podemos dizer que, de alguma forma, se trata do pai biológico. Mas não é isso. O pai de Freud aparece em vários textos, em relação a vários casos clínicos, de várias formas. Há um ponto fundamental, que é Totem e Tabu. O ensaio de Totem e Tabu é um texto de Freud, de 1912, mais ou menos, onde ele está examinando quais são as origens da obediência. Por que a gente obedece e, de algum modo, também teme? Isso faz com que ele... Bom, o assunto dele, o negócio dele, o problema dele, é crianças que têm fobia. Então, para poder elucidar o caso clínico, ele busca a origem da lei. Onde que se origina a lei? Por que alguém obedece pela primeira vez? E aí vai recorrer a uma série de examens, investigações antropológicas, onde, nesse ensaio, Totem e Tabu, primeiro examina o Totem, primeiro examina o Tabu e depois examina o Totem, e chega a uma espécie de mito de origem. Pouco não conseguindo ter elementos empíricos que mostrem, de alguma forma, qual é a origem da lei, ele inventa um mito que, por vezes, ele tenta dizer que, de alguma forma, isso aconteceu. E aí aparece a figura do pai, do pai primevo, o pai da horda, o pai que protege, o pai que, de algum modo, provê, mas a condição de que a cria não tenha relações sexuais com as fêmeas. Então, o pai Totemico é aquele pai que tudo pode, que, de alguma forma, tudo lhe é permitido, e que, da mesma maneira, mostra um limite, coloca uma barreira à cria. De alguma forma, a relação entre o pai e a cria é eu protejo, eu posso prover daquilo que vocês necessitam, desde que vocês obedeçam a lei do pai. Então, o mito, de alguma forma, entende que, por ódio a um pai castrador, poderíamos dizer assim, por ódio a um pai que colocou uma barreira no desejo da cria, a cria se reúne e mata o pai. De alguma forma, a morte do pai produz um sentimento de culpa e esse sentimento de culpa faz surgir a lei. A lei não seria outra coisa que o retorno do pai morto. Aquilo que era instituído pela força do poder do pai, agora, de alguma maneira, é colocado em forma simbólica, através de uma figura totêmica. Então, aí temos uma primeira versão do que poderia ser o pai. Existe outro texto de Freud, que é Psicologia das Massas e Análises do Eu. Em Psicologia das Massas e Análises do Eu, Freud, de alguma forma, entende que a relação que existe entre um grupo está, de alguma forma, determinada por uma relação libidinal que está vinculada a um sustituto do pai. Quer dizer, um grupo se organiza em uma fraternidade, mas vinculado a um líder, a uma função que organiza esse grupo. De aí, então, é que em Psicologia das Massas, Freud entende que o ser humano, os grupos humanos, procuram sustitutos do pai na igreja, no exército e em outros tipos de organizações coletivas. Esse seria um modo de ver o pai. Há uma sequência disso, em um texto bastante posterior de Freud, que é o texto Moisés e a religião monoteísta. Três ensaios. São três ensaios sobre Moisés e a religião monoteísta. Aí, Moisés aparece como a figura de um pai que organiza um povo que, de algum modo, dá sustentação a uma identificação coletiva, mas que ele deve ser assassinado no final da história. Freud reinterpreta os textos da Torá e reinterpreta também a vida de Moisés, mas para mostrar não apenas a imagem de uma religião de um único Deus, sino também a figura fundamental de Moisés. Deus pai, Moisés, o ordenador, o articulador, o congregador, que, de algum modo, deve ser assassinado para que esse povo possa subsistir. Isso, então, nos permite pensar, e aqui começamos com Lacan, que o pai é uma espécie de função simbólica. pode existir o pai biológico, mas não é suficiente. Pode não estar o pai biológico e pode operar, o que poderíamos dizer, a presença de uma ausência. Pode existir uma família na qual o pai morreu na guerra, mas a família, de alguma forma, o grupo, o bando, a horda, refere a essa função, a essa função paterna, poderíamos dizer assim, que opera de modo simbólico. Então, poderíamos pensar que existe um pai simbólico. Há um pai imaginário, há um pai imaginário, que isso é interessante. O pai imaginário é aquele que é, por exemplo, um aspecto do líder. O líder funciona como pai imaginário, quer dizer, há uma projeção do ideal do eu em um outro que faz com que esse outro ocupe um lugar de ideal imaginário que me sustenta nessa relação libidinal. Esse pai imaginário, muitas vezes, pode ser esse pai que a gente tem em casa ou que não tem em casa. Então, há um pai imaginário que se produz a partir de uma idealização. Há um pai simbólico que, de alguma forma, poderíamos dizer, cumpre uma função paterna. E esse pai pode ou não estar empíricamente no lugar, concretamente no lugar. É interessante porque Lacan introduz com muito cuidado essa função paterna, como uma função simbólica, como um modo de ordenar. ele fala também de metáfora paterna, função paterna, metáfora paterna, o nome do pai. Lacan articula essas noções para se referir, de algum modo, a um elemento que permite ordenar simbolicamente esse sujeito em uma ordem simbólica e em uma relação de castração. O pai, então, aparece em vários textos de Lacan, mas eu pontuaria o seminário 3, quando Lacan vai definir as estruturas da psicanálise, neurose, psicose e perversão. Cada uma delas está definida a partir de Lacan em uma relação com o modo em que o sujeito tem de negar a castração, quer dizer, de negar essa operação de separação. Aí é que está a função paterna. A função paterna seria a de separar o bebê da mãe, fazendo com que esse acontecimento inscriva o bebê em uma ordem simbólica e de castração. volto a repetir. É importante destacar que se trata de uma função. Não é um sujeito. Pode eventualmente ser um sujeito, um homem, inclusive, mas não necessariamente. A operação de castração aparece com a linguagem. A linguagem interdita, a linguagem castra. Quando nomeia, nomeia e separa. Separa e faz entrar, inscreve o sujeito em essa ordem simbólica. Então, nós temos o pai biológico, nós podemos ter o pai imaginário, de aquele ideal, de aquela projeção do ideal do eu. O pai simbólico, aquele que aparece no que podemos chamar de metáfora paterna, de função paterna. Aparece também, como disse anteriormente, a noção do nome do pai. O nome do pai, de algum modo, é o ponto de estofo, o lugar do outro, em relação ao qual eu posso estabelecer as funções. Esteban Levine tem um texto muito interessante que fala da função do filho, que recomendo bastante. Lacan não para por aí. A questão do pai aparece em diferentes seminários e em diferentes escritos. Há um que me chama a atenção que é no seminário 6. No seminário 6, Lacan fala do Hamlet. E nós sabemos que em Shakespeare, na obra de Shakespeare em Hamlet, o pai aparece como um fantasma. Hamlet é uma obra onde o príncipe da Dinamarca de algum modo se encontra com um espírito que lhe diz que é o espírito do pai. Parece que o pai aparece morto na forma de fantasma e conta e conta para ele que quem asesinou ele é o tio, o tio do príncipe e ele imediatamente casa com a mãe. Então, há uma espécie de mandato. O pai na forma de um fantasma se lhe aparece a Hamlet e lhe diz o que aconteceu e lhe diz também o que ele deve fazer. É algo interessante. Aí a interpretação de Lacan é bastante precisa. Não vamos entrar na interpretação lacaniana de Hamlet, mas é interessante pensar que já não se trata do pai totémico, já não se trata de um sustituto do pai como em psicologia das massas, já não se trata de um Moisés que vem em nome de Deus, sino que se trata de um pai que vem na forma de um fantasma. Hamlet então nos faz pensar o pai dentro de uma estrutura fantasmática na qual ele próprio é um fantasma. Paremos por aí esse ponto e vamos para um outro texto de Jacques Lacan que se chama Os Nomes do Pai. Quer dizer, durante uma boa parte de seu ensino Lacan falou do nome do pai, falou da função paterna, falou da metáfora paterna, falou que o pai de algum modo corta, ordena e inscribe em uma ordem simbólica e de castração. Em 1964, Lacan vai falar, 1963, perdão, Lacan vai falar dos nomes do pai. Já não vai ser o nome do pai, senão que vai falar dos nomes do pai, das versões do pai. E é um texto curioso, interessante, porque ele vem com uma sequência de seminários, ele tinha terminado o seminário 10, já fazia 10 anos que Lacan estava com seu ensino e dá uma torção a seu ensino. Ele vai reformular um elemento que é essencial para a clínica e a teoria psicanalítica lacaniana. Passamos de um pai para os nomes do pai. Passamos, inclusive, de acordo com o próprio Lacan, de uma lógica dialética a uma lógica matemática para poder dar conta das funções dos nomes do pai. Essa lição é interrompida e aparecem nos outros seminários, seminários 11, 12, 13, e aí Lacan retoma de algum modo os conceitos fundamentais da psicanálise, os problemas cruciais da psicanálise, até que ele, na década de 70, volta a fazer aparecer um outro tipo de lógica e eu diria também um outro tipo de pai. No seminário 23, o pai já não aparece como o articulador, o ordenador. Lacan entende que a articulação real, simbólica e imaginária de algum modo se organiza a partir ou em relação com ou em enodamento com um quarto ou sintoma. Então, quer dizer que o real, simbólico, imaginário, que poderíamos de algum modo também pensar o pai nesses termos, o pai real, o pai simbólico e o pai imaginário. Agora, na introdução da teoria dos nós, no ano 1975, 76, Lacan vai dizer que não teria propriamente o pai, o pai, senão que teria versões do pai e que o sintoma seriam as versões do pai. Aí que está o ponto. O que ordenava em 1950 e pouco, o que organizava a estrutura é a metáfora paterna e a função paterna. O que aqui já não há um ordenamento, não há uma estruturação, há um enodamento, há uma outra forma de articular o real, simbólico, imaginário, já não a partir do pai, senão a partir do sintoma. E é interessante ver o que Lacan fala no seminário 23. Aqui não aparece o pai, senão aparece o sintoma como versões do pai. Diz Lacan, digo que é preciso supor tetrádico, o que faz o laço borromeano, real, simbólico, imaginário, anodado, e o laço borromeano. Perversão quer dizer aqui apenas versão em direção ao pai. Em suma, o pai, diz Lacan, é um sintoma. O pai é um sintoma. O pai é um sintoma. E é interessante porque isso me faz pensar ao pai de Hamlet. O pai aparece como um sintoma que de algum modo permite em tanto sintoma e não em tanto pai, permite fazer com que o real, o simbólico e o imaginário consigam se articular para produzir de algum modo um lugar desde onde um sujeito possa enunciar alguma coisa. Lacan avança nessa direção e diz que não só o pai é um sintoma. O complexo de Édipo também é um sintoma. O complexo de Édipo é, como tal, um sintoma. é na medida em que o nome do pai é também o pai do nome que todo se sustenta e que não torna o sintoma menos necessário. Então, aqui nós vamos ver que em psicanálise freudiano e lacaniano há um percurso que, poderíamos dizer, que nos faz refletir sobre o que é um pai, qual é a função do pai, qual é o lugar do pai, como é que o pai se transforma em um sintoma e como é que isso de algum modo vai mudando não só o dispositivo analítico, senão também a clínica psicanalítica. Enfim, terminamos por aqui hoje. Muito obrigado. Tchau. Tchau.